E atenção, daqui a pouquinho tem a dança da galera 721 aqui no Domingão. Tem também essa galera aqui, ó, cheia de livros, CD, olha aí, ó, a 721. Olha aí, Felipe, vamos mostrar aqui primeiro, ó, o Topetão, palhaço aí da nova geração, fazendo sucesso com o DVD Circo de Brincar. Aqui o pequeno dicionário brasileiro da língua morta, Palavras que Sumiram do Mapa, é muito bom, do Alberto Vilas, que é escritor, jornalista mineiro, experiente e competente. Esse livro é sensacional, é da Alice Granato, texto, fotografias do Sérgio Pagano, o sabor do Brasil. É uma viagem pelo Brasil, através da gastronomia, da comida, e é maravilhoso. Esse livro, se você ficar, você tá com regime, você tá grávida, fica olhando, você quer comer o livro, é uma loucura. Olha essa aqui, ó, Maria Betânia, uma das maiores cantoras do mundo, com o Oasis de Betânia, novo CD. Como sempre, obra-prima da dona Betânia, Veloso, a filha da dona Canô. Olha aí, Ladrão de Almas, é o livro do Odervan Santiago. Algumas almas deveriam ser compartilhadas. Olha aí, outra aqui. É esse livro interessantíssimo do nosso Felipe Aui, que é um jornalista competente no esporte, ele trabalha no Esporte TV. É, filho teu não foge à luta. Como os lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial. Aqui, olha, o KLB tá fazendo 11 anos, meu. E pra comemorar essa festa toda, tem aqui num trabalho do Franco, do Hélio Silliman, CD inédito, DVD, bônus com dois clipes, em três dimensões. Vem óculos tudo, bicho. Caprichadíssimo, olha aí, ó. Tá todo, olha aqui, ó. A galera do KLB, olha aí, tá vendo? Eita, 11 anos de história. E o Meirelles Júnior, tremendo fotógrafo, 400 anos luz. Fala, e ele mostra muito da... São Luís do Maranhão, uma das mais belas cidades do Brasil, do país. E sem dúvida alguma, também incursões. Ó, que bela foto da Paris. Tem aí Portugal, Holanda, um belo livro. Logo, logo ele vai estar aqui no telão do Domingão. O Meirelles Júnior, na superprodução da Bruna e do nosso Adriano Rico. Agora sete.